Fala aí, rapaziada, do Futsada RJ, tudo bem com vocês? Isso aí, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, vocês devem estar estranhando. Cadê o Paulinho? Cadê o Paulinho? Será que se torna uma lagoinha? Eu vou contar pra vocês o que houve. Cadê o Vinicinho? Cadê o Paulinho? Paulo, ele foi pra balada e não voltou até hoje. A gente tá desaparecido, quem tiver informação sobre ele aí... Foto do Paulo aí, 190, disque, denúncia, cachaceiros assaltando bares, procurando vodka. E o Vinicius foi fazer uma viagem aí de... Sacanagem, rapaziada. A gente tá com uma ideia diferente aqui no canal. O negócio é o seguinte, vamos fazer aqui um... Vamos fazer um desafio, né? Quem é melhor? Quem é melhor? Messi. Não, não era explicar isso, não. Beleza, eu ia explicar pra rapaziada o que tá acontecendo. O que ia explicar é... Vou explicar pra vocês, rapaziada, o que vai acontecer. Vamos fazer dois vídeos. Eu e Sibeli, uma semana, aí na próxima semana vai lançar Paulinho e Vinicinho. E quem tiver mais like, mais visualização, vai ganhar. É um desafio que a gente fez, assim, entre nós. É isso aí, mas é um bagulho amistoso que nós é tudo amigo, é isso aí. Vamos ver, vamos ganhar do Paulinho e Vinicinho, dá like aí, rapaziada. Deixa o like aí, comenta aí, comenta aí, comenta aí, deixa o like. Então, Sibeli, eu vou passar pra você, explique para a rapaziada qual é o desafio de hoje. Rapaziada, tá aí na thumb, vocês já viram o título também. Quem é melhor? Pra vocês, quem é melhor? Já deixou a pergunta do vídeo. Cristiano Ronaldo. Eu, né? Obviamente que eu vou ser o Cristiano Ronaldo. O Sibeli é baixinho, tá com a camisa Barcelona, então óbvio que ele é o Messi. E tu é forte, bonito, como tá o Cristiano Ronaldo. Ah, é? Sim, cara. Nossa, que emoção. Então, quem é melhor? Messi ou Cristiano Ronaldo. Já comenta aí quem você acha que vai ganhar. Vai ganhar o quê? Vai ganhar a bola de ouro. Quem vai ganhar a bola de ouro? Quem vai ser o cara da coroa? Quem vai ganhar a coroa aí, óbvio. E hoje, a gente vai fazer dois desafios. Cristiano Ronaldo e Messi. Jogadas características de cada um. O Messi é aquela conduzida, com a bola do lado do pé, coladinha, e só dá uma ajeitada pro lado e chapa no canto. Direita e esquerda, pode ser o direito. O Cristiano é aquele cara todo monstro, todo robôzão, que ele vem aqui, ó. Só dá um cortezinho pra direita. Tá ligado? Todo durão, todo durão. Ele vem aqui, ó. Simbora. Vamos começar. O Sibeli vai começar, ele quer o Messi? Então prova lá. Porque, assim, eu acho... Eu e Sibeli, sei que você concorda comigo. A gente acha que o Messi é melhor. Eu acho porque, tipo assim, o Messi, ele tem aquele bagulho, ele dribla, ele conduz. Ele não só dribla, tá ligado? Ele finaliza bem, bate e falta bem, faz tudo bem, é bonita, cheirou. Ai, calma. Mas vamos deixar aí no ar, né? Não é à toa que os dois estão há 10 anos disputando contra. É, o cara conduz, o cara da paz. Eu tinha 8 anos. O Messi e o Cristiano Ronaldo estavam jogando contra, disputando bola de ouro. Eu vou fazer 18, eles ainda estão disputando. É isso aí. Não tô entendendo. É, os caras são... O último que ganhou foi o Brasileiro, foi o Kaká, né? Então... Lá em 2007. Esse ano eu confio que o Rodinei vai ganhar isso aí. Tamo junto, rapaziada. Tamo junto, Rodinei. Vamos pro desafio, é isso aí. Então, rapaziada, vamos começar o desafio do Messi. Tapa no canto. Conduziu perto do pé. O custódio vai estar no gol. Eu escolho um canto, direita ou esquerda. Vão ser 4 tentativas, 3 rodadas pra cada. Aí vamos ver quem ganha. Messi ou Cristiano Ronaldo, né? Eu acho que, embora eu seja o Cristiano Ronaldo... Não, só hoje o Cristiano Ronaldo vai ganhar. Porque eu vou ser o Cristiano Ronaldo, então ninguém me bate. O filho do Ronaldinho sabe como é. Quanto chute pra cada um? 4 chutes, 3 rodadas. É isso aí, rapaziada. Se embora não, não deixe o que ele ia. Vamos começar aqui. Editor, com todo respeito, se puder, põe o placar aí. Vai ficar bonitinho. Dá pra contar direitinho. Porque a gente vai fazer muito gol, tenho certeza. Esse vídeo vai ter muito gol. Valeu? Vamos lá, abrir os trabalhos. Só chapa, hein? Ô, muralha, ô, muralha. Ô, muralha. Nem pulou. Não tá não, tu mandou bola lá, que nem o Messi no bagulho. É isso aí, xisqueira, ele vai. Vamos lá, segundo chute, rapaziada. Não vou enrolar muito, não. Vamos lá. Errou! Ah, mano, travessão, ele encostou com o dedo. Que isso? Caralho, caralho. Terceira tentativa, hein? Terceira. Nossa, nem se tu pulasse nessa, né? Pô, beijou ali a bochechinha da trave. Não dava nem pra tu pular. O que que a bola fez? Beijou a bochechinha ali azul da trave. Hoje é o ventinho toda tarde. Vamos lá, vamos lá. Última tentativa da primeira rodada, rapaziada. Já fiz dois, né? Errei um. Vamos ver o segundo. Não consegue, né? Ah, mano, duas no travessão, cara. Duas no travessão, rapaziada. Duas, duas. Isso é inacreditável. Não, aquele desafio do travessão que não acerta nem perto. É, agora eu acerto. Caralho, câncer. Não, mano, eu tô sedentário. Ficar em casa assistindo sério, não dá certo, não. Uh, tudo certo, hein? Então, rapaziada, agora começou comigo aqui o bagulho. E o Cristiano Ronaldo. Tá ligado? Eu sou muito melhor do que ele, eu sei. Mas eu vou tentar diminuir meu nível de habilidade pra poder jogar parecida ali com aquele cara que é o Cristiano Ronaldo. Como vocês sabem, ele é todo durão. Joga assim, né? Então, eu sou o robozão. Ah, então volta, volta, volta. Tá bom, essa não valeu, rapaz. Não valeu, entrei na área. Então, o robozão. Aí, ele vem aqui, ó. Não, não pode entrar na área. Porra, é porque é difícil, velho. Eu tenho que pegar aqui na câmera. Então, vambora, rapaziada. Aqui, ó. Tu é cego. Corta aí, corta aí. Caralho, que porra foi essa? Não. Isso aí que vocês estão vendo é montagem. Certeza que eu vejo que você tá me zoando, é montagem. Tá maluco, meu parceiro. Não, relaxa, relaxa. Agora eu vou fazer. Aqui, ó. Meu Deus do céu, o que que tá acontecendo comigo? Ah, rapaziada. Caralho, dá um desânimo do cacete. Tipo, quando tu chegar... Mano, tu isolar a bola assim, é tipo você chegar na morena, que você mais gosta e fala, aí, vamos fechar? Aí, ela fala, não. É muito triste. Então, vambora, que agora eu vou acertar, rapaziada. Como é que é a frase que ele fala? Como é que é a frase que ele fala? Sim. Sim, ó. Sim. Caralho, porra, que susto. Ficou o Cristiano Ronaldo, minha viadada. Sim. Sou brabo, pai, sou brabo. Apaziada, já me liguei que ele só manda naquele canto. Próxima rodada eu vou ficar mais esperto. Mas eu acho que tá dois a dois por ter que ter que rodar dois a dois. Eu errei, não. Eu chutei duas no travessão. Mestre falou assim, não usa meu nome em vão. Aí, ele tirou aquela bola dali. Tu chutou dois, eu tô fora. Então. Mestre tá liderando. Então, tá dois a dois. Tá empatado. Tá bom, ah. Tá a cara aqui, ó. Vamos lá, rapaziada. Segunda rodada. Sem enrolação, sem enrolação, porque vacilei naquela manhã. Dei duas no travessão. Mas é isso aí. Minha segunda rodada, mais quatro chutes pra mim. Bora lá. Não tá mandando naquele canto lá? Pega lá, então. Tentar fazer pelo menos três. Tô com esse número na cabeça. Três. Vou pular, vou pular. Vai pular? Vou pular, hein. Fechou. Que isso, mano. Que passo de balé é esse? 4x2, rapaziada. Já fiz os dois primeiros. Falta mais dois pra mim. É isso aí. Vamos, Mestre. Confio em você. Achou que ia no outro canto. Ficou assim. Rapaziada, já falei que ia fazer três gols. Já fiz. O último que vê é a lucra. Bora lá. Não. É. Cumpri com a minha palavra, rapaziada. Fiz três. Agora vamos ver o Cristiano Ronaldo aqui. Aquele momento que até o tio do que tá correndo no campo te zoa. 5x2, né? São quatro chutes. Rapaziada, se eu contabilizar menos de quatro, eu não me chamo custódio. Eu me chamo... Sei lá. Alguma coisa aí. Não, tem que dar a pedalada do Cristiano, né? Que ele não faz nada. Aí tu joga pro lado e... Errou! Não, tá bom, rapaziada. Eu não erro mais nada. Por vocês. Como eu admiro muito os meus fãs, respeito muito vocês, gosto muito também. Vou fazer tudo. Aí se eu não fizer, trolei, né? É que é muito difícil ser o Cristiano Ronaldo. É que ele é muito ruim. Eu sou muito bom. Tá parado! Tá bom no fundo. André. André que não sabe o nosso professor de educação física. Rapaziada. Queria deixar aqui também um salve. Se você tá assistindo, Heloísio. Um beijão pra você. Heloísio aí que tá sempre assistindo os vídeos. A bolinha aqui. E um salve também pro Patrick do canal Coisa Nossa. Que tá sempre acompanhando, deixando um like. Patrick, tamo junto, meu parceiro. Se você quiser um salve, não esquece de deixar aqui embaixo. Comentar, dar like. É isso aí. Tamo junto, rapaziada. Valeu? E agora eu vou fazer, rapaziada, que eu já não aguento mais perder, ó. É assim que se faz com o goleiro, porra. Tu quebra a coluna dele. Tu faz ele jogar pra cá. Ele cai pra cá, caralho. Aí tu faz ele jogar... Cai... Ah, eu vou tentar fazer o bagulho e eu caio de verdade. Não, eu vou fazer. 5x3. Relaxa. Vamos embora, rapaziada. Ah lá, seis chances. Seis chances. Aqui, ó. Aquelas duas primeiras, o H-Rigol, o Teres Tensig. O quê? Teres Tensig. Goleiro do Barça. Aquele goleiro do Real Madrid, o Navi. Estão? Navi. Rapaziada, vamos encerrar aqui, né? Última rodada. Olha que é o melhor, né? Cris. Cris aí, eu pontei pra mim. Messi. Ou Cris. Vamos ver. Trêsinho de novo, rapaziada. Trêsinho. Trêsinho. Só quero três. Vamos lá. Confesso que eu tô nervoso, rapaziada. Não consegue, né? Senti a pressão, rapaziada. Confesso. Eita, caralho. Mandou. Porra. Aham, velho. Vamos lá, tá quanto? Vamos atualizar? 6x4, né? Chutei duas, errei uma. Faltam duas pra mim. 6x4 pela cara no total. Se Messi não erra esse chute, se Messi não erra esse chute, tô sentindo que eu perdi, rapaziada. Mas essa daí pelo menos tem que fazer. Senão, porra, de pato eu acertar, uma sacanagem. É desonrar o Messi, né? Bora, Navas. Tira, porra! É! 6x4, rapaziada. Se ele fizer três gols, ele ganha. Custódio é o time da virada. Custódio é o time do amor. Vai lá, meu parceiro. Agora não brinque em serviço, rapaziada. Diz uma vez que eu brinquei em serviço. Não tenho visto no canal que eu tenha perdido em decisão. Nenhum. Tiro certo, tiro certo. Tiro certo, tiro. Isso aí, ó. Tiro lá que falou que foi tiro certo. Então eu acredito que tiro certo. Eu sou o gostado de tiro certo. Então vambora. Não. Puta que pariu. Tá bom. Só pode empatar. Tudo bem, tudo bem. Caralho, que decepção, viado. Se eu fizer três, né? Ih, tá bom só ganhar ainda. Calma aí que eu vou atrás. Tá, rapaziada. Relaxa. Vou ganhar. Relaxa. Fial. Mais dois, rapaziada. Mais dois, eu confio, eu acredito. Mentira. Se eu fizer... Já empatei, né? Agora, vamos fazer o que o Cristiano Ronaldo faz nas finais do campeonato. Tô até com a barriga incomodada aqui, cara. Tô nervoso. Vem cá, vem cá, Messi. Vem cá, Messi. Vem cá. Deixa tu me coroar aqui. Segura aqui. Deixa tu me coroar, vai. E o vencedor da bola de ouro de 2018, de Virtalegre, do Futsal da RJ, é... Uma salva de balas, por favor, para o... Cristiano Custódio. Caralho. Então, rapaziada, o cara tá jogando mais mesmo, né? Deu o Cristiano Ronaldo, merecido. Cristiano Ronaldo no campo e aqui no campo também, só que aqui é de estar aí que é mais importante que campeonou. E qual o estádio do outro lado que eu esqueci? Do... Bernardo, Bernardo, isso aí. Bernardo, já está de Bernardo. É isso aí. Rapaziada, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, se vocês curtiram mesmo, não esquece de dar like, mandar para os amigos, se inscrever e, ó, ativar o sininho, porque sempre que a gente postar vídeo novo, sábado, uma da tarde, nós estamos aí, tá ligado? Todo sábado, é isso aí. Não esquece de deixar o like, que a gente está competindo. E comentar, né? É, comentar. Quem é o melhor? Cristiano Ronaldo no Mestre, para vocês. Ó, lembrar que a gente está tentando uma competição aqui com o Paulinho e com o Vini sim, então não esquece de deixar o like e compartilhar o nosso vídeo. Valeu, rapaziada, tamo junto. Valeu, falou, é nóis. Tchau, tchau, tchau.